O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Em verdes campinas me faz repousar E águas tranquilas achar O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Em verdes campinas me faz repousar E águas tranquilas achar E águas tranquilas achar E águas tranquilas achar Por amor Do seu santo nome Cristo que eu ande no mar e na morte Não temer Oh meu cajado Tu me proteges com inimigos eu sei Amém Juntes Minha cabeça com olhos 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 A casa do Senhor, amém O Senhor, amém